E antes da abertura oficial da Cúpula da Amazônia, o presidente Lula falou que este evento é um marco na história dos países que fazem parte da Amazônia Legal. A declaração foi feita hoje ao jornalista Marcos Uchoa durante o programa semanal Conversa com o Presidente. Na conversa, o presidente Lula comentou que as discussões antes da Cúpula de Líderes foram fundamentais para a elaboração do documento sobre meio ambiente e clima que será apresentado aos chefes de Estado. Aqui a ideia básica é sair daqui preparado para de forma unificada todos os países que têm floresta ter uma posição comum nos Emirados Árabos na COP28 e a gente mudar a discussão. Mudar a discussão. E quando for 2025, todas essas pessoas que defendem a Amazônia, que falam da Amazônia, mas que não sabem o que é a Amazônia, terão o direito, o prazer de vir à Amazônia, ver de perto o que é isso. O presidente Lula defendeu que os debates sobre mudança do clima façam parte do currículo escolar e disse que vai conversar com o ministro da Educação sobre o assunto. Se você não colocar na escola, você não cria uma geração de pessoas preparadas para educar os mais velhos e para educar as futuras gerações. Lula afirmou ainda que qualquer estratégia de investimento na região amazônica deve levar em conta ações voltadas para a transição ecológica e climática. Nós temos o direito de cuidar, preservar, compartilhar com os outros e não podemos permitir que haja destruição. Por isso é que nós vamos ter mais Política Federal, vamos ter mais Forças Armadas cuidando das nossas fronteiras, combatendo o narcotráfico, combatendo o garimpe legal, combatendo os madeireiros ilegais. Já sobre os dois dias de reuniões diretamente com os chefes de Estado, o presidente se mostrou otimista. Nós queremos que o mundo veja como é que a gente vive, como é que é a Amazônia, como é que vive o povo. E daqui eu espero que a gente tenha condições de colocar condições, barcos à disposição para quem quiser passear, para quem quiser visitar, visitar. O que nós queremos é que daqui saia uma grande decisão e é por isso, senhor, que o Brasil tem exigido uma nova governança mundial.